Oi gente, estou de volta aqui e olha, eu quero fazer um combinado com vocês. Esse vídeo vai ser muito especial. Eu vou me transformar no Silvio Santos para entrevistar uma mãe e um filho que são youtubers e que perderam o canal há pouco tempo. Estão tentando levantar um novo canal, monetizar aquela coisa toda. Eles são muito humildes, são lá do Ceará, eles fazem o conteúdo de comprinha no mercado para mostrar o que deu para comprar com o dinheiro do YouTube, enfim. É uma família que, como muitas outras do Brasil, precisa de ajuda. Eles acham que vão apenas dar uma entrevista para mim, que vai vir aqui e vocês vão conhecê-los, vocês vão se inscrever no canal. E eu preparei uma surpresa, que é o painel de prêmios. Eles vão ter que encontrar os carrinhos de supermercado, já que o conteúdo deles tem tudo a ver com comprinha do mês. Cada carrinho cheio que eles acharem, vão ganhar R$50. Vocês estão vendo já onde é que estão os carrinhos cheios. Se eles encontrarem o carrinho vazio, aí eles passam a vez. Vão ter 10 chances para encontrar. O dinheiro que vai sair aqui não é grande, tá? É um dinheiro que vai dar uma ajudinha no mercado, mas assim como muitas famílias brasileiras, eu sei que eles precisam e eu quero dividir um pouco do que eu tenho com eles e eu tenho certeza que vocês vão ajudar eles de uma forma que eu acho justa, que é se inscrever no canal. Mas antes, vamos conhecer essa mãe e esse filho, tá bom? Ó, não conta nada para eles. Ó, roda o vídeo aí, vamos ver. Bem, pessoal, olha só quem está de volta, o Silvio Santos aqui no canal. E hoje, eu trouxe aqui para bater o papo com o Silvio Santos, o meu primeiro convidado para esse quadro, na verdade, não é um convidado, é um convidado e uma convidada, são dois. E eu quero avisar que ele é o filho e ela é a mãe, né mãe? Então, hoje eu vou falar com o Jonas, que está lá no Ceará. E vocês vão conhecer também a mãe dele. O rapaz é muito querido no YouTube, mas parece que agora ele está de canal novo. E ele vai explicar por que que ele está de canal novo. Vamos conhecê-los, vamos lá. Papo com o Silvio Santos. Como é que vão? Como é que vão? Tudo bem? Olá, tudo ótimo, né mãe? É graças a Deus do Benete, né? Então, peraí. Jonas é um rapaz de boné. Isso. E a mãe é a moça que parece uma mãe. Ó, é sim. Mas vocês estão no Ceará mesmo ou não estão no Ceará? Estamos fixados no próprio Ceará. Ah, é? E em que lugar do Ceará vocês estão? A gente somos de Pacajus, uma cidade metropolitana de Fortaleza. Digamos que seja assim, meio interior, né mãe? É interior. É interior. Bom, Pacajus deve ficar uns 50 quilômetros de Fortaleza. Uma hora, chega lá uma hora e meia. Ok. É um receito de uma hora e meia mesmo. Agora, ô Jonas e Deus e Lene, vocês foram convidados para vir aqui no programa? Porque, primeiro, que todos gostam do conteúdo de vocês, que mostra o dia a dia. Agora, o que me deixou curioso é que você está de canal novo. Ô Jonas, por que é que você está de canal novo? É, sendo bem realista, é por conta que eu mesmo não segui com o dia a crise da plataforma e veio, né, a interferir na exclusão do meu canal. E aí? E aí, tu recomeçou do zero e fui. E aí, provavelmente, a mãe ficou triste, não foi, mãe? Fiquei assim um pouco, né, mas graças a Deus deu certo, né, com o canal que ele... É, está dando devagarzinho. É. Então, você fez um novo canal. Já monetizou o novo canal ou não? Não, ainda não. Estamos aí na luta. Já chegamos, né, na primeira meta que eles pedem que são mil inscritos. Mas o difícil mesmo são as horas e estamos quase lá, falta um pouquinho ainda. Estamos aí bem, já nas quatro mil horas. Mas é que você não postou o vídeo certo ainda. Eu vou mandar um vídeo da Ellen Ganzaroli dançando uma música mexicana. Ai, ai, ai. E o hip-hop do seu canal vai subir. Agora, ô mãe, você, a sua mãe trabalha ou não? Eu trabalho assim, de faxina, faço um picuzinho por fora, né? Faz umas faxininhas. Não, não esquece de não trabalhar mais. É, faxininhas, nas casas, né? E aí, vocês usavam provavelmente o YouTube, que já pagava alguma coisa para ajudar no orçamento da casa. Com certeza. É, assim, a nossa renda total do YouTube era só mesmo fixada assim para pagar a internet e para a feira do mês, sabe? Isso aqui no mercado. Aí, com a queda, um deslize aí grande, mas estamos se recuperando. Bom, e qual é o conteúdo? O que é que o seu público mais gosta de ver vocês fazendo no canal? Compras, rotina, eles vão ver a nossa rotina, como a gente vive, né? A nossa interação de filho com mãe, com a família assim, completa. Eles vão ver essa nossa vida real. Agora, eu reparei, eu reparei que você parece que você quer casar e você já tem uma cama de casal no seu quarto, mas é uma cama improvisada. Olha, eu vou avisar para você que com essa cama de casal aí, moça nenhuma vai querer casar com você porque a cama vai cair. Ai, 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 ai. Essa é a sua cama? Você, então, tinha vontade de ter uma cama de casal, Jonas, é isso? Era, com certeza, né, mãe? Era o meu sonho. É por conta que... É porque eu acho que ele é rapaz assim, todo rapaz tem um sonho, ter seu quartinho todo ajeitadinho, né, com a caminha dele, né? De verdade, o meu maior sonho assim, de início, era para o meu quarto. Era. Tanto que, antigamente, como eu dividia meu quarto, era eu, a mãe e minha outra irmã mais nova. É. Eu tinha feito, não foi mãe, um improviso com guarda-roupas, madeiras. E naquele mesmo improviso, aí sim, né, me surgiu, assim, uma vontade grande de ter minha cama própria. Foi. Aí foi onde minha avó veio esse colchão, certo? E com esse colchão, ela me deu. Aí me veio na cabeça de construir umas paredzinhas de tijolo, não foi mãe? Foi, sim. Coloquei uma palavra aí em cima e tá aqui a bichinha, graças a Deus. Ai, ai. Bom, mas agora é o seguinte, a produção aqui me informou que um dos vídeos que fez muito sucesso no seu canal foi um tour pela casa de vocês, é verdade? É verdade. É. Foi o primeiro, certo? Aí, em segundo, é ver o outro que eu tava cuidando do cabelo da mãe. Foi oito. Foi muito alto esse vídeo aí. Então, vamos ver um resumo, vamos ver um resumo de como é a casa de vocês. Vamos ver, olha lá. E, gente, é o que acontece. É, logo aqui na frente, tá bom? Como muitos de vocês sabem, né? Quando chove muito no inverno, aqui enche de água, a gente fez, gente, meio que uma calçadinha, né? Aqui, ó, ainda falta eu finalizar. Aí, aqui, pessoal, ó, tem o meu quarto, né? Meu quarto, pessoal, com a porta. Vai, mãe, fecha aí, por favor, ver. Tem a porta, pra gente ver, né? Ai, ai, gente. Nossa, quem me acompanha, né, sabe que foi uma vitória pra mim, né? Vai, mãe, abre aí de novo. É. Aí, aqui, pessoal, tem minha cama, né, que foi improvisada, gente. Que ela é de solteiro, porém, coloquei um gelo aqui, um pau, aí eu fiz, assim, de casal, né, mãe? Foi, deu certo, pessoal. Deu muito certo, pessoal. Aí, ali, a minha cabeceira, tá, gente? Era o nosso antigo painel. Eu tirei a armadeira, que, inclusive, tem até a metade ali, que eu vou fazer, reaproveitar, né, mãe? É, é. Tem meu guarda-roupa, tá, pessoal? O bichinho, ó. Velhinho, mas serve bastante, graças a Deus, só de eu ter. Só entregar as suas correntes, então ela não tá sucedendo muito, né, mãe? É, sim. Aí, aqui, gente, no canto, ó, fica, né, o meu ventilador, pessoal. Fica na cadeira, eu vou tirar o daqui de casa. Aqui tem o meu espelho, gente, que eu comprei, né? Ai, ai, eu queria ter muito espelho, gente, no meu quarto. Eu peguei e comprei o meu espelho. Pequenininho, né, mas serve. Aqui, gente, tem uma TV. Mas, como vocês sabem, tá, pessoal, que ela quebrou. Do nada caiu, né, tá, gente? Ó, até que quebrou aqui. Então, até que tirar ela daqui. Tem um em cerâmica aqui, gente, que a gente vai reaproveitar, tá bom? Um projetinho lá fora. Gente, aqui é o nosso banheiro, ó. Minha mãe tá aqui na frente, tá? A mãe vai direcionando vocês, né, mãe? É, gente, ó, gente, é bem estreita. Nossa, mas dá pra passar, tá ok. Ai, ai, gente, essa porta aqui é sanfonada também. Foi uma das nossas primeiras, gente. Ó, quebrou assim, ó, facinho, né? Tanto que eu reemendei aqui, deu certo, dá pra usar. Aí, gente, tem um chuveiro ali, tá, ó, que a gente mal usa, tá, pessoal? Porque a verra com a banho muito quente. Aí a gente utiliza no tambor. É, e a gente tambor de manhãzinha cedo pra tarde, ao invés de tomar um banho, né? Tá bem frio, né? Aí, pessoal, como vocês veem, ó, aqui é cheio de remendo, né, gente, que eu fiz, ó, né? Tudo foi o que eu fiz, né, esse remendo assim. Aqui era cozinha, aqui ficou sala. Aí, gente, aqui ficou nosso de canto, nosso fogão, né, mãe? Gente, essas corras tão limpas. Aqui tem cuscuz, tá? E aqui tem um óleo que dá pra utilizar uma vez ainda. Com certeza. Aqui ficou o fogão da mãe de lado, tá? Mas a gente tem projetos, tá, gente, pra mexer aqui nessa parede. Vai ficar bem bacana, se Deus quiser. A nossa pia, né, mãe? Que foi um presente, tá, gente? Do script, né? Foi, mãe? Foi um papiro, gente. Eu amo demais mesmo. De canto, gente, fica a nossa geladeira. Né? Pessoal, é... Muitas pessoas, né, chegam a falar, troca de geladeira, compra a sua geladeira. Não, gente, a gente não tem precisão pra isso agora. A gente tem que dar graça a Deus que tem pelo menos aqui. Elas têm, gente, mano, um negócio aqui. A gente vai envelopar ela, fica perfeito. Mas que coisa, hein? Mas o importante é que vocês fazem tudo com muito amor aí, que vocês vivem. E, e, e... Ô, mãe? Deus e Lene? Você, você é casada, você é solteira, mora com quem aí na casa? Não, só eu, meu filho, aqui, minha outra menina, né? Eu sou separada, né? Separou? E aí, mas aparecem umas crianças. E onde é que vem essas crianças que aparecem no vídeo? É meus metros. Três metros que eu tenho. E quantos filhos, e quantos filhos você tem? Tem um três, né? Tem um três, né? O Jonas e minha duas moça, né? E quem é o Cassula? Cassula é a Valéria, que tem 18 anos. Ok. Agora, provavelmente, você, você, Deus e Lene, você não esperava virar uma youtuber, começar a aparecer na internet. Quem é que fez você aparecer na internet? Foi o Jonas? Papai, foi. Ele começou, né? Aí eu comecei a aparecer também, pra ver que ficou, né? Ai, ai, ai. Mas, e você gosta dessa brincadeira de aparecer na internet, de mostrar o seu dia a dia? Você não teve vergonha no começo? No começo eu tive muita vergonha, né? Pra ser, né? Na verdade, eu tive vergonha. Mas aí a gente vai se acostumando, comecei a gostar também, né? E aí, os comentários maravilhosos, o pessoal deixou pra gente. Eu gosto muito de ver os comentários, falando bem da gente, do nosso canal. Aí eu me acostumei, né? Porque por lá tem um pouco de vergonha, mas ele é assim mesmo, né? Bem, Jonas, eu me sinto à vontade agora pra falar o seguinte pra você e pra sua mãe. Eu já entrevistei alguns youtubers muito queridos, e eles tinham poucos inscritos. Só o Fubá, que realmente tinha bastante, tinha mais de meio milhão. E depois da nossa entrevista, eles foram, eu não sei se foi acaso ou resultado de muito trabalho, mas eles passaram da quantidade de inscritos que eles queriam. O Fubá tá com milhão e duzentos. Eu tenho um amigo das Pegadinhas, que antes de dez mil, hoje tá com meio milhão. Então, com o carinho que vocês têm das pessoas que assistem vocês, provavelmente vocês vão chegar rápido a cem mil. Acredite, você é capaz, eu vejo o empenho seu, da colaboração da sua mãe, da verdade que vocês mostram no vídeo, e eu não tenho dúvidas que vai acontecer o melhor pra vocês. Agora, antes da gente ir pra uma parte importante do programa, eu quero saber algumas coisas. O Jonas estuda, não? Não, eu já finalizei em dois mil e dezenove, no finalzinho do ano, foi mesmo. Foi. Finalizei o ensino médio e tava cursando um curso, mas não deu certo, aí eu tive que parar. Mas agora meus planos é de fazer um curso técnico em breve, se Deus quiser vai dar certo. Né, aí, trilhar aí, né, uma nova etapa na minha vida, futuramente. E agora o Roque, o Roque, o Liminha tá dizendo pra mim aqui, que você quer ser veterinário, é verdade isso aí, não? É, é assim, é meu sonho distante, sabe? Mas eu quero chegar lá, eu vou chegar lá. Bom, mas aí onde você mora? Você já socorreu uma galinha, já socorreu uma vaca, um cavalo? Já, cachorro. Cachorro, gato. Foi, sempre gosto de cuidar dos animais. E a sua avó é sua vizinha, mora aí perto? Esse a gente mora é no quintal da minha avó, né? A gente tem aqui um aparte pedido. E a gente mora aqui desde... de muitos anos, né? É, muito tempo. Desde 2004. É. Bom, você tem uma irmã que é youtuber também, não? Também. E ela ajudou a divulgar o seu trabalho, o novo canal? Isso, ela foi a primeira. Porque os nossos pais... Os nossos inscritos são, digamos que são os mesmos, né? E quando ela postou o vídeo, eu saí de 60 para 200, em cerca de 15 minutos. A gente não chegou, foi, né? Bateu, foi. Aí sim, foi, né? Aí o pessoal ficou sabendo, fazendo o vídeo e tal. Eu não tenho dúvidas e eu já vou deixar um convite para você aqui, para você e para a sua mãe. Vocês vão voltar a fazer um novo bate-papo comigo quando vocês baterem 100 mil inscritos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Muito em breve, muito em breve. Amém, amém. E já aceitamos o convite, viu? Com certeza. Então, eu aguardo vocês, com 100 mil. Agora, bom, então o pessoal pode se inscrever no canal do Jonas. O pessoal pode se inscrever no canal Jonas Neman. E agora tem aspas no Né, né? Isso, isso. Quanto é que... Ô mãe, Deus e Lede, quanto é que você gasta lá no mercado quando você vai fazer a sua compra? Só uma rua de honra. Perdão, não entendi. Ah, sim. Com vocês dois, com vocês dois. Ai, 450, muitas vezes. A compra do mês dá quanto? É verdade pra fazer. Quanto é que dá a compra do mês? Quanto é que dá a compra do mês? Quanto é que você tem? Uns 400, às vezes eu tenho 15. É verdade que a Deus e Lede tem a minha idade? A para você, né? Eu tenho... Eu tenho 43. Quanto é que você tem? Tenho 41. Ih, caramba. Eu sou o mais velho desse programa. Tô acabado. Eu vou... Eu vou ter que realmente fazer o Botox, porque não posso ficar sendo o mais velho desse programa. Ai, ai, ai. Agora eu quero ver. Ô, 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 Deus e Lene. Algum inscrito... Algum inscrito já quis patrocinar um dia de princesa pra você aí no Ceará, não? Já. Com a cabeleireira, põe o salão de padeiros. Ela me ofereceu pra tratar meus cabelos, pra maquiagenzinha. Aqui mesmo, pra Cajunas. Mas você foi e você gostou ou você nem aceitou o convite? Aceitou, mas não foi, né? Foi, mas nem fui, né? No caso, não fui, né? Ih, caramba. Então, fala pra essa pessoa que lhe ofereceu o dia de princesa, o dia de rainha, que você vai aceitar em outra data. Quando você for num casamento de alguém, aí você vai ter que ficar bonitona, dá um trato no visual, você vai lá. É, sim. Que coisa. Bom, então, deixa eu ver se eu tenho mais curiosidades para os inscritos. O pessoal, o pessoal, então, já tá sabendo que eles fazem a compra do mês, que mostra o dia a dia, que ele quer ser veterinário, e que ele está de canal novo com a mãe. E a maioria dos vídeos, você faz com ela ou sem ela? Quase todos comigo. 89% é com a mãe, porque muitas das vezes, o tempo dela, ele faxina, né, mãe? É, às vezes eu não tô em casa, ele grava só, né? E quando você faz o vídeo sem a Deus e Lene, o povo reclama no comentário, cadê sua mãe, cadê sua mãe, ou não reclama? Com certeza, com certeza reclama. A mãe faz falta, nossa, cadê a mãe? Deus e Lene, Deus e Lene, é o seguinte, se você começar a fazer muito sucesso, o nome desse canal vai mudar para Deus e Lene, né, filho? Agora, bom, eu acho que eu já bati bastante papo com vocês, e eu quero dizer que eu tenho um prazer enorme de estar falando com vocês dois, por serem meus conterrâneos, meus queridos amigos aí do Ceará, quer dizer, eu na verdade, eu sou do Rio Grande do Norte, divisa com Ceará, minha mãe é de Jaguaribe, e eu fico muito feliz de ver a luta de vocês, a batalha, e que começou de novo agora, né? Só que agora, o programa, o programa reservou uma parte que eu acho que vocês vão gostar, porque o Jonas e a mãe vão brincar aqui no painel para tentar ganhar dinheiro e ajudar na compra do mês. Agora eu quero ver se eles vão ganhar, porque vai começar, esse programa é bom, já foi apresentado em mais de 35 países, qual é o nome desse programa? Ah, show, ganhou! Vamos ver, a show ganhou agora! Olha lá, tá aqui o nome do programa, a show ganhou! Deusilene, você vai ganhar ou vai perder? Ganhar! Ai, ai, ai! Ô Deusilene, você já participou de algum programa divertido de ganhar prêmio e dinheiro ou nunca participou? Nunca participei, a primeira vez é essa agora! É a primeira vez, então, vamos lá, agora, olhando aqui no painel, de 1 a 24, onde é que você acha, onde é que vocês acham que está o carrinho cheio? Vamos lá! O meu, o meu tamanho? O doze! Doze! Uma dúzia! Se tiver carrinho vazio, usou uma chance! Se tiver carrinho cheio, ganha 50 reais! Olha lá! Carrinho vazio! Ainda tem nove chances! Deusilene, Jonas, vocês querem saber quantos carrinhos cheios tem nesse painel? Sim, ótima dica! Sete! Tem sete carrinhos cheios! Tem 350 reais em prêmios! Vamos lá! É... Deixa eu ir agora no sete! Sete! Está certo disso? Ah, não... Pode passar! Pode passar, né? Pode, pode! Eu não virei ainda! Quer trocar ou continua no sete? No cinco! Vai mudar para o cinco! Não quer permanecer? Não, não! Não quer permanecer? Vai no cinco! Posso virar? No sete! Voltou para o sete! Posso virar? É, eu acho que está vazio! Eu acho! Vamos lá! Qual o número? Ah, meu Deus do céu! Não põe Deus na jogada que Deus não joga! O nove! O nove! Nove! Olha, vocês estão muito confusos! Vocês não sabem o que vocês querem! Vocês vão sair desse programa aqui arrependidos! Porque estão se atrapalhando! Vocês estão... Vocês estão na linha dos olhos! Vai no nove! Vai no sete! Ou vai no cinco! Sete! No sete mesmo! No sete! No sete mesmo! Deixa eu só ver se vocês fizeram uma boa troca! Olha! Na minha opinião, os três estão iguais! Oh! Vai no um! Vai no um! No um! Painel! O que é que tem no um? Carrinho cheio! Aí! Foi na... Foi na conta dele! Cinquenta reais! Marcou cinquenta reais! Ok! Tá aqui! Já tá marcado no painel! Vamos lá! Terceira chance! Número! Cinco! É... Vamos no... Vai, né? Agora vamos ver mais! Quatro! Pode ser! Né? Quatro! Quatro! Roda! 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 Rodou! Carrinho vazio! Carrinho vazio! Agora... Jonas! Você tem chave Pix? Tenho! Você sabe que se você ganhar o prêmio eu vou ter que lhe pagar pelo Pix, porque agora com esse negócio de internet não paga mais em barras de ouro. Agora é Pix! Deus e Lene, você aceita Pix? Ele que aceita, eu tenho Pix, né? São Jonas! Ai, ai, ai! Vamos lá que eu quero ver! Vamos lá que eu quero ver! Números! É... Vamos... Nos cinco mesmo! Quarta chance! Eles têm 50 reais, não perdem mais! Já têm 50 reais! Já têm 50 reais! Roda! 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 Carrinho vazio! Parece que vocês... É melhor você olhar bem pro painel onde saiu o carrinho vazio e ir atrás do prêmio. Vamos lá! Estão de olho no painel. Agora vamos ver... Vamos ver se vocês marcam mais dois pontos. Acho que eu sei que tá cheio. Meia dúzia! Roda! Isso! Roda! Roda! Carrinho cheio! Ganhou! Ganhou! Quanto é que eles têm? Cem reais! Cem reais! Dois carrinhos cheios! Tem 50 aqui, tem 50 aqui. Vamos lá, Jonas! Vamos lá! Deus e... É... Deus e Lane ou Deus e Lane? Deus e Lane! Deus e Lane! Você já tem cem reais! Parece que a compra do mercado do Silvio Santos vai chegar! É a compra do baú! Olha! Bota o nove e o oito! Eu acho que é no oito! Você acha, meu bem, isso aqui não é programa pra achar, isso aqui é programa pra ter certeza, você não se inscreveu, você... Ô, Deus e Lane, você é consultora Jequiti, não? Não! Não! Você não me ajuda nem nessa hora e quer ganhar prêmio aqui no programa? Não! Vamos lá, número! Oito mesmo! Oito! Certo! É, oito! Posso virar! Roda, roda, roda! Roda, roda, roda! Rodou! Carrinho vazio! Carrinho vazio! Não levantou 50 reais aqui! Vamos à matemática! Vocês já fizeram um, dois, três, quatro, cinco, seis pedidos! Ainda tem quatro! É, parece que vai sobrar carrinho cheio! Número! Onde é que está o carrinho? Bora no... Ainda tem cinco carrinhos cheios! Onde é que está o carrinho cheio? Vinte e dois! Número? Vinte e dois! Vinte e dois! Não prefere ir no vinte e quatro? Pode ser! Pode ir no vinte e quatro! Qual é o número que você quer? Vinte e quatro! Vinte e quatro! Vamos ver! Roda, roda, roda! Roda, roda, roda! Rodou! Carrinho cheio! Agora é o seguinte! Ô Jonas! Por enquanto você achou um, dois, três! Se dos sete carrinhos você não conseguir a maioria, você vai ser obrigado a pagar um castigo e raspar esse bigode de seu madruga! Porque... Não! Ai, ai, ai! Ô Jonas! O pessoal gosta de você de bigode ou sem bigode? Com! Com bigode! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Bigode! Muito bem! Vamos lá! Número! Ai, Jesus! Dezenove! 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 Roda, roda, roda! Roda, roda, roda! Rodou! Carrinho cheio! Ai, ai, ai! Duzentos reais! No duro! Desse jeito eu vou ter que reforço pra Lonas Guarulhos, porque... Não tá dando! Olha aqui, ó, um carrinho, dois, três, quatro carrinhos, já ganharam duzentos reais e a brincadeira continua! Para ou continua, Deus e Lene! Continua! Continua! Deixa eu ver! Eles ainda podem pedir? Ainda podem? Tem quantas pedidas ainda? Faltam duas? Vamos lá! Faltam duas chances! Agora eu quero ver! Olha a cara de concentração do Jonas! Se concentra! Não tem sete! Não tem sete não! Bora no... No quinze! É, pode ser! Então no treze! Vamos treze! Com certeza! Porque chega no começo e no final, ó! Olha, eu não sei de nada! Eu só sei que vocês têm que escolher o número no painel, e eu sou o rapaz bonito do programa que vira o número que vocês escolhem! Então... Vocês escolhem logo, porque eu tenho que virar! Vamos lá! Treze! Roda! Treze! Roda! 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 Carrinho cheio! Ai, ai, ai! Quanto é que eles têm agora? Duzentos e cinquenta reais! Ô, 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 Deus e Lene! O que é que dá pra comprar com duzentos e cinquenta reais? Dá pra fazer uma compra pra uma semana? Dá! Muito bem, viu? Suficiente! Aqui em São Paulo dá pra comprar duas caixas de leite, viu? O negócio tá feio por aqui! Eu vou aí no Ceará e vou pegar a vaca de vocês! Vocês têm vaca ou não têm vaca ainda? Não, não tem! Vocês? Mas é pessoas próximas a gente que tem! É, que cria vaca! Você? Quem tem vaca aí? É o marido da minha tia! É! Você já viu alguém roubando leite da vaca de alguém? Não! Não? Eu sou eu fã! Ai, ai, ai! De repente, né? Que coisa! Mamar na vaca Salomé? Ninguém quer! Agora, Deus Lene! Sorria! É tempo de sorrir! Sorria! Sorria para a vida! Que a vida é a alegria! A última pedida! Estão dizendo aqui que é a última já? 4, 5, 6, 7, 8, 9! A última! Vocês têm duzentos e cinquenta reais! Se o carrinho tiver vazio agora, vocês ganham duzentos e cinquenta reais! Se o carrinho tiver cheio, vocês levam trezentos reais do programa! Vamos lá! Acho que pode! Fica aqui o sete, fica primeiro! Ah, então... Vinte e dois! Vinte e dois! Isso! Posso virar? Pode! Rodo! Roda, roda! Roda! Deus Lene, você concordou com ele? Não! Um pouquinho, um pouquinho, não! Não, o sete, o sete! Pronto! Voltou para aquele sete que não tem nada! Ai! Ai, Senhor! Não, meu Deus do céu! Bora não! Deus Lene, Deus Lene, presta atenção! Vocês dois, vocês dois, não devem estar precisando de cinquenta reais! Mais a mais esse prêmio! Você já tem duzentos e cinquenta aí! Ó, olha aqui, ó! Ó, cem! Duzentos! Pra levar trezentos, tem que acertar agora esse, né? Senão eu rasgo essa nota aqui no meio e você leva só... Não rasgue! Leva duzentos e cinquenta! Vamos lá! Escolha o nome... Agora, agora é o seguinte, o que vocês decidirem agora tá valendo! Não pode enrolar mais porque eu já passei da Globo, o meu objetivo desse programa já foi alcançado! Tá? Então vamos lá! Vinte e dois! Vinte e dois! Posso virar! Pode, pode! Autorizou! Não pode mais voltar atrás! Se tiver carrinho cheio, leva trezentos reais! Se tiver carrinho vazio, leva duzentos e cinquenta reais! Roda! Roda, roda, roda! Roda, roda, roda! Rodou! Carrinho vazio! Carrinho vazio! A regra do programa é que vocês teriam dez chances! Vocês levam duzentos e cinquenta reais do programa e eu vou agora ver onde é que estava os outros carrinhos! Vamos lá! O sete que você paquerou tanto, não tinha nada! O dois, não tinha nada! O três, não tinha nada! O nove, não tinha nada! O dez, tinha carrinho do dez! Olha lá, carrinho cheio! O onze, não tinha nada! O dezoito, não tinha nada! Dezessete, tinha carrinho cheio! Dezesseis, e aí, eu acho que foi! Eram somente esses aí, não era? Era sim, não tem mais! Pronto! Tá aí! Sete carrinhos cheios e vocês só acharam duzentos e cinquenta reais! Cinco carrinhos! Bom, eu acho que nosso tempo acabou! Deus e Leine, foi bom ou não foi? Foi ótimo! Agora é o seguinte, o que é que vocês vão fazer com esse dinheiro que o Silvio Santos vai passar pra vocês? Com certeza é encher o armário! É, vai cumprir, né, Jô? Então, vocês não se preocupem porque o Silvio Santos é falso, mas o dinheiro é verdadeiro e vai chegar agora à noite aí no Pix do Jonas, tá certo? Tá certo! Ai, ai, ai! Olha, então eu desejo muita saúde, muitas felicidades e eu quero mais uma vez deixar aqui os meus votos de que vocês alcancem um bom número de inscritos e melhor do que os inscritos, que todos os vídeos de vocês sejam muito bem assistidos e curtidos pelos seus fãs, tá bom? Tá bom! Então agora, ô Jonas, pensa pro pessoal fazer inscrição no seu canal, vamos lá, fale, fale com o pessoal que tá te vendo! É, bom, primeiramente, a gente quer agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu programa e queremos convidar, né, todos os seus assistentes, né, mãe? É sim! Toda a pessoa que lhe assiste, tá bom? Há, vem nos conhecer lá no nosso cantinho na plataforma do YouTube! É! Vamos ser todo mundo bem-vindo ao nosso canal Jonas, né, mãe? É sim! Né, mãe? Bom, gente, então, a todos vocês que também curtiram o nosso vídeo, muito obrigado, vão lá prestigiar essa família incrível, maravilhosa! Muito obrigado pela companhia e você que é empresário, gostaria de patrocinar esse tipo de ação, esse tipo de conteúdo, pode entrar em contato através do nosso e-mail, contrateja, arroba, hotmail.com, falem com o nosso pessoal e nós teremos o prazer de informar que você está apoiando esse tipo de conteúdo, ajudando mais pessoas por esse Brasil. A todos vocês, muito obrigado! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!